Como eu ia dizendo, a Daniela Ramos me mandou uma relação de pérolas, de alunos, da sua turma de ciências. E como nós temos aqui hoje vários estudantes, eu acho que enriquece a cultura de nós todos aprendermos essas maravilhas. Olha só, pergunta, o que é um infarto? O infarto é quando o pulmão fica podre. Segunda resposta, o infarto é quando os senhores idosos caem no chão. Ih, teve um infarto. Acho que ele está confundindo com um derrame. Ih, aquele senhor está todo derramado. Pergunta, como se explica a diferença verificada na quantidade de oxigênio no ar inspirado para o ar expelido? Resposta, é que hoje em dia a gente consome muito ar. Elabore um conceito para a respiração pulmonar. Resposta, o conceito pulmonar é difícil, porque ele consiste principalmente em limpar o coração funcionando dentro do corpo. Que trabalho. Pergunta, qual a diferença entre excreção e eliminação? A diferença entre excreção e eliminação é que um põe para dentro e o outro põe para fora. Um increta, o outro excreta. Uma outra resposta para a mesma pergunta. Eliminação é quando elimina algo. Excreção é porcaria. Pergunta, quais são os órgãos que formam o sistema urinário humano? O sistema urinário humano é formado por dois rins e mais dois outros rins chamados úteros. Olha, pergunta, qual o agente transmissor do cólera? Resposta, a cólera é transmitida pela raiva. A cólera é também chamada de muita raiva. Que foi o que aconteceu com o professor ao ler essa resposta. Pergunta, como erradicar o barbeiro? Resposta, hoje em dia o barbeiro está praticamente erradicado. Todos passaram a se chamar cabeleireiros. Muito obrigado! Muito obrigado!